Música, cultura, gastronomia, esporte, tecnologia. O programa que é a cara de Brasília está no ar. Boa tarde! E olha só o que a gente preparou para o Inside de hoje. Giro esportivo em clima de mês dos pais, especial tecnologia e inovação, bate-papo em clima sertanejo, festival gastronômico e receita de um hambúrguer delicioso, dicas de programação no Partiu, arquitetura, decoração e muito mais. Não saia daí, o Inside começa agora! O programa de hoje a gente começa com o Giro esportivo em clima de mês dos pais. Os benefícios do treino em família são muitos. E você confere agora alguns pais e filhos que aderiram à prática. Música, o Erickson Coqueiro, por exemplo, que é instrutor de jiu-jitsu, personal trainer e policial civil, treina judô com o filho há mais de 10 anos. Música, qual a importância de inserir uma rotina saudável na vida do seu filho? Olha, é muito importante ele vir para a academia, que ele vem desde pequeno, porque ele vai criando uma qualidade de vida. Ele começou aos 3 anos no judô e na natação, aí fazia um futebol, depois ficou focado mais no judô, posteriormente na musculação e no jiu-jitsu. Consequentemente, com isso daí, ele aprendeu muito na luta, nos treinos da musculação, nossos treinos no fim de semana, que a gente vem e em vez dele estar no agandá, ele vem para cá treinar comigo à tarde. Isso é importante demais para ele ter uma vida saudável, física e mentalmente. Música, a convivência com o seu pai melhora por conta dos treinos? Sim, os treinos ajudam muito na convivência com o meu pai, porque se não fossem os treinos, eu veria meu pai só no almoço, talvez. E com os treinos eu vejo ele muito mais, passo muito tempo do meu dia com ele e também ajuda a criar um sentimento. Além do amor entre pai e filho, também crio um sentimento de colega de treino, amigo de treino, que é sempre bom. Música, a convivência com o meu pai, Aqui, pai e filho também são unidos na malhação. Hoje vocês treinam musculação, mas já fizeram outras modalidades juntos? Sim, nós começamos com o jiu-jitsu, há mais ou menos uns dois anos. Trouxe ele para a musculação, porque a gente percebeu que tem alguns ganhos, né? Para a vida como um todo, mas principalmente para o jiu-jitsu. Eu já treino há bastante tempo e aí eu trouxe ele para a gente treinar juntos. Música, a gente conversa mais sobre o jiu-jitsu, porque a gente tem alguns ganhos. Sobre o esporte em si, conversa sobre alimentação em casa, sobre horários para poder cumprir, metas durante a semana. Música, e você como pai, é importante passar para o seu filho adolescente toda essa rotina saudável, né? Com certeza, eu fui criado assim também, eu tive um incentivo dos meus pais desde cedo, né? E eu acho que isso é importante para a vida dele como um todo. É atividade física até para a mente, a gente sabe que tem vários benefícios, então eu quis trazê-lo para se acostumar com isso. Recomendo então aos amigos malhar junto com o pai? Recomendo muito, assim, é muito bom, porque você consegue interagir com o pai de uma forma sem ser em casa. Assim, de uma forma na academia ou em outro ambiente, eu acho muito bom. Música, a falta de tempo hoje em dia é a principal desculpa para você não fazer atividade física. E aí aliar e conseguir conciliar o seu tempo em uma atividade física com o seu filho pode trazer benefícios para a saúde de ambos, diminuindo a probabilidade de ter problemas cardiovasculares, de metabólicos. O advínio da tecnologia fez com que afastasse um pouco, né? Cada um se preocupasse no seu nicho, mas hoje em dia o pessoal está se alinhando a fazer atividade física juntos. E para aproveitar o nosso almoço da melhor forma, o quadro fica a dica de hoje, e a gente vai de gastronomia com um festival que tem movimentado a nossa capital e ainda a receita de um hambúrguer delicioso. Brasília Restaurant Week celebra 10 anos de sucesso. Para comemorar, a gente veio aqui no Parkway, no Vila Tarego, para contar uma dica do Hambúrguer Cascão. Faz parte do festival e a dica do Inside de hoje. São mais de 70 restaurantes participando. Se liga aí, fica a dica. Música, 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 Música. O diferencial é que a Restaurant Week é o festival mais democrático. É o festival mais tradicional e também o mais democrático porque a gente tem categorias diferentes, a gente tem o maior número de casas, são mais de 70 casas, nessa edição especificamente, que é a 21ª, já é o 10º ano de Restaurant Week em Brasília, são 76 casas participantes. E aí a gente tem duas novidades especiais para essa edição. A categoria Burger Gourmet, que tem 7 casas distribuídas por Brasília, e a gente tem também a categoria Premium, que tem restaurantes com menus mais sofisticados, ingredientes mais exóticos, realmente alta gastronomia. Música, 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 Música. Dentro do festival você tem uma parte social, como é que funciona para as pessoas que querem colaborar com instituições aqui de Brasília? Então, a Rastor Antibic já ajuda a muitas edições, a ONG Amigos da Vida. É uma ONG que presta assistência a crianças portadoras do vírus HIV. Então a gente ajuda construindo brinquedotecas em hospitais públicos da cidade. Você apenas precisa, na hora de fechar a conta, pede mais um real. O garçom já vai sugerir, você pode inclusive doar mais se você quiser, mas a doação de um real é sugerida pelo festival para ajudar essas crianças da ONG Amigos da Vida. A Vila Tarego surgiu da ideia do reaproveitamento, da reutilização das coisas, em cima do upcycling. Muitas pessoas hoje usam diversos produtos e acabam jogando fora, jogando no lixo. Isso para a gente é arte e é um meio de estar reutilizando mesmo coisas que estariam no lixão, coisas que estariam sendo jogadas fora, aqui para as pessoas verem a importância disso. A consciência ambiental também. Vocês colocavam aí o prato principal, um hambúrguer exclusivo, que é o hambúrguer cascão. Como é que foi a ideia dele? Sim, o cascão surgiu de uma ideia bem bacana. A gente já tem alguns sanduíches, alguns lanches que saem mais. E a gente uniu um pedacinho de cada um e colocou no hambúrguer exclusivo. E o cascão vem do nome do bacon, que é um bacon que a gente faz de forma crocante, que fica durinho e forma uma casca dura. Aí fez essa alusão à brincadeira com o sanduíche. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o hambúrguer do restaurante WIC, o cascão. Ele vai aos seguintes ingredientes. Pão australiano, blend da casa, 180 gramas, queijo prato, crocante de bacon e maionese de coenho. Daqui vamos selar o blend, tempero usado. Gosto somente de sal e pimenta. Pode cobrir o seu blend com sal, com o tempero. O ponto ideal são três minutos mais ou menos de cada lado. Enquanto o hambúrguer vai selando, a gente já pode ir selando o pão, porque é muito importante você selar o seu pão para que você tenha um bom qualidade e um hambúrguer bem sequinho. Sela seu pão sempre com manteiga, para que ele tenha um sabor bem mais agradável do que você selar sem. Se não tiver manteiga, não tem problema. Pode selar ele sem nada mesmo. É ideal que a parte de baixo do seu pão, ela esteja bem selada, para que o suco da carne não invada o pão e ele fique muito embebido. Sendo o seu pão bem selado, retira ele da chapa ou da frigideira, para não queimar, tá bom? Depois, coloca de novo, para ficar quentinho. Nós vamos virar o blend e retemperá-lo do outro lado. Mais ou menos um minuto de coxão de um lado, do outro lado do hambúrguer, você vai colocar o seu queijo, para que haja tempo do queijo derreter, sem perder o ponto da carne, porque o ponto da carne é o mais importante do hambúrguer. Nós vamos abafar o hambúrguer, para que o queijo fique na textura ideal, tá bom? Aqui ele vai ficar pouco tempo, para que a gente não perca o ponto do hambúrguer nunca. Isso é o mais importante, como eu falei antes. Enquanto isso, eu vou descer o pão, para o pão continuar bem quente. Estando o queijo bem derretido, a gente vai dar uma maçaricada para que o hambúrguer fique mais bonito, mas se não tiver, não tem problema. Descansado o blend, vamos montar o hambúrguer, beleza? Vocês podem ver, o Cascão é um hambúrguer sem frescura. Pão, carne, queijo e bacon. Então, todo amante de hambúrguer vai muito gostar de experimentar. O revestimento 3D traz poder e elegância ao seu ambiente. Essa super tendência da decoração é tema desta edição do quadro da finitura acabamentos, em um bate-papo com a arquiteta Cristiane Queiroz. O revestimento 3D é versátil. O que devemos pensar antes de planejar um ambiente com esse produto? Hoje em dia, nós temos uma infinidade de produtos no mercado, e com várias volumetrias, vários formatos. Ambientes maiores pedem peças maiores. E uma coisa que a gente não pode esquecer, a questão da iluminação. Iluminação de detalhe sempre mostra mais a volumetria. A gente sempre tem o jogo de sombra e volume, né? O que dá a percepção maior do produto que a gente está usando da parede de destaque. Quais são os principais benefícios desse material? Temos vários benefícios, tanto a parte da durabilidade, quanto o custo-benefício. Temos peças que compramos individuais e outras que são vendidas o metro quadrado. Então, conseguimos ambientes modernos e que cabem em todos os bolsos. Aqui, nós temos um exemplo de um revestimento 3D em formato grande. Essa parede com pé direito duplo comporta esse tipo de revestimento. E a iluminação com luz indireta faz aquele jogo de luz e sombra, o que garante uma maior volumetria na peça. Já nesse ambiente de cozinha, temos um revestimento menor, onde usamos um barrado de detalhe em cima da bancada. Nas vitrines da Loja Galeria da Finitura Acabamentos, você encontra diversas inspirações e tendências de revestimentos. Venha conhecer! Não perca daqui a pouquinho, aqui no Inside. Bate-papo sertanejo com a dupla Caio e Henrique. E ainda, dicas de programação no Partiu! Em gostar de ver com a dupla Caio e Henrique. Veja com a dupla Caio e Henrique! Também Stone para talked a CHRISTIAN music. E já nas perd BHAR da Finitura! Se inscreve no canal na Avenida da Finitura Acabank. Em gostar de ver com a dupla Caio e Henrique.